Fala Marcelão, tudo bom? Cara, comprei as tarrachas hoje de manhã, já troquei Só tô esperando as cordas estabilizarem pra te liberar o violão Então eu abaixei um pouco a corda aqui no rastilho Abaixei um pouco aqui na pestana Limpeza, polimento E troquei as tarrachas Tudo certinho E troquei as tarrachas Espera mais uma horinha, talvez Aí puxo mais um pouco as cordas, limpo ele e tá liberado Então só me avisa se você vai vir hoje Pra eu programar aqui a minha tarde E a gente vai se falando, tá bom? Abraço!